Fala aí pessoal, tudo bem? Michel Micke aqui do canal Geração Inverter e vamos agora para a segunda parte do vídeo referente à restauração da condensadora quadrisplit da Mitsubishi, a MR Slim. Nesse vídeo nós vamos começar a fazer análise daqueles problemas mais sérios que a gente tem. São problemas mecânicos ali. Como eu falei no primeiro vídeo, esse equipamento veio porque ele tinha até um furo, que vocês vão ver aí no vídeo. Ele tem um furo bem no corpo da válvula de expansão eletrônica e você vê que é um furo ali considerável. Então quando esse equipamento foi retirado, que na época o proprietário já quis substituir que a máquina estava bem ruimzinha, como vocês viram lá no primeiro vídeo, a parte da estrutura já não estava legal. Estava bem enferrujada, tinha algumas partes bem podres. Olha a situação da bobina. Vamos pegar a bobina da válvula de expansão eletrônica e vamos comparar com o furo que tem lá no corpo da válvula de expansão eletrônica. Sem brincadeira, parece que o furo foi feito a laser tão redondinho que é. É até engraçado, né? Porque esse furo ele está bem na parte ali de metal. O que será que aconteceu ali? Realmente não faço a mínima ideia. Mas esse problema aí acabou afetando as placas eletrônicas. Nós vamos ver depois. Em cima dessa bobina, temos outra, que é do circuito C. Vocês podem ver que está até com o alicate de pressão preso ali no corpo, porque não teve jeito, não teve acordo ali. A bobina não quis sair do corpo, da válvula de expansão eletrônica ali. O negócio está travado de um jeito que nem empancada. Não adianta, não sai. Nem com reza brava do negócio, não quis sair. Então, ali se precisar fazer alguma coisa é só substituindo, só trocando. Se nós olharmos a primeira válvula de expansão eletrônica, ela, no corpo dela, também tem um resquício de furo ali. Eu não sei se aquilo ali vai realmente furar ou se furou. Ali, olhando, ele não passou esse furo do corpo de válvula para a válvula de expansão eletrônica ali, para a bobina. Então, a gente não tem essa diferença. Diferença não, vai. Esse furo igual lá na outra. Ou seja, basicamente, a gente só tem um corpo de válvula de expansão eletrônica boa ali e a bobina também está boa, que é do circuito B. E o restante, PT ali, só substituindo, só trocando, tá? Não tem o que fazer. Então, analisando as válvulas de expansão eletrônica, tanto o corpo quanto as bobinas, dá para se notar que a situação já está muito crítica ali pelo seguinte motivo, aonde eu vou comprar essas bobinas. Então, eu pedi para um conhecido da profissão, que é credenciado assistência técnica Mitsubishi, fazer uma cotação dessas peças. Infelizmente, eu ainda não recebi um orçamento referente a essas válvulas de expansão eletrônica, tanto a bobina quanto a parte mecânica, o corpo, para poder fazer substituição. E olhando ali, eu reparei que a marca da bobina da válvula de expansão eletrônica é da Fujikok, ou seja, eu parei para pensar, poxa, é a mesma bobina que se utiliza na Fujitsu, nos equipamentos da Fujitsu, até os mais novos, tá? Daikin também utiliza essa mesma marca, só que é um pouco diferente a parte de cabos ali. Então, eu fui conferir com o que a Fujitsu usa. E não é que é basicamente a mesma coisa, a única coisa que muda é a trava, que é onde vai num caninho que tem em cima, que é ao contrário. Então, em último dos casos, se eu precisasse fazer a substituição e não encontrasse o original, eu faria a substituição completa do corpo, tá? Com a válvula de expansão eletrônica por inteiro, tanto o corpo quanto a bobina, eu poderia pegar da Fujitsu. Ia ficar invertido, mas o funcionamento seria o mesmo, até a posição ali dos cabos que vai nos controladores, são todos iguais, não muda nada. Então, já seria uma solução ali de adaptação, caso realmente não consiga. Essa parte de bobina e válvula de expansão eletrônica, já está decidida aqui. Se eu não conseguir o original, eu posso utilizar os da Fujitsu para adaptar. Mas antes, 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 antes de tudo isso, eu preciso saber se eu tenho compressor funcionando e moto ventilador. Para isso, nós vamos ter que reparar as placas eletrônicas, ou a placa eletrônica, porque até o presente momento, o que nós vimos foi só a placa eletrônica de controle, a principal que está com corrosão avançada. Eu tenho sinais de componentes queimados ali, trincados, estufados. Então, vocês vão acompanhar isso no próximo vídeo. Dê o seu joinha aí para o vídeo que ajuda bastante. Se não for inscrito, já se inscreva. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo dessa série de vídeos referente à restauração da Mitsubishi MR Slim QuadriSplit da primeira geração. Beleza? Até a próxima.